MENINA LINDA MENINA LINDA Menina linda que me tirou do desespero da falta de aconchego com seu jeito Meigo do interior veio, me conquistou Menina linda que me tirou do desespero da falta de aconchego com seu jeito Meigo do interior veio, me conquistou Vem, vem, vem meu amor Te quero só pra mim Vem, vem meu amor Te quero só pra mim Só pra mim Te quero só pra mim É o Zé Sandrinho Zé Sandrinho É o Zé Sandrinho É o Zé Sandrinho Tchau, tchau.